Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar o que você tem que levar para um camping para você não passar perrengue. Eu vou acampar esse final de semana e aí quando eu falei lá no Instagram uma galera ficou, caraca não, acampar é muito perrengue e tal. Gente, acampar é perrengue para quem não se prepara para isso então fica ligado que eu vou mostrar aqui tudo que você precisa levar para um camping para não passar perrengue, beleza? Vamos lá. Antes disso, se você curte conteúdo de moda masculina e conteúdos aí que envolvem o universo masculino cara, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então bora lá que eu vou mostrar tudo, tá uma zona aqui porque tá tudo espalhado para eu poder mostrar a vocês. Então vamos lá, primeira coisa você tem que ter uma mochila própria para camping. Essa daqui é uma mochila própria para isso, ela é da Trilhas e Roms, essa marca é muito boa para esse tipo de coisa. E aí, cara, essa mochila aqui, ela é perfeita, ela é grande enfim, eu vou mostrar tudo e no final vocês vão ver que tudo cabe aqui dentro e aí o legal dela é que ela vem com essa outra partezinha aqui, tá vendo? Ela faz parte, tem um zíper, eu vou mostrar no final. Vamos lá, primeira coisa é um colchão e aí é o seguinte, eu não tenho problema nenhum em dormir em colchão inflável então pra mim isso não é uma questão. Se colchão inflável é uma questão pra você você prefere aqueles outros fininhos de enrolar, enfim, você vai levar o colchão que você já está acostumado e que não é problema pra você. Primeiro passo. E aí, no meu caso, o que acontece? Esse colchão aqui, eu tenho uma bomba só que a minha bomba pra encher é elétrica. Só que pro camping que eu vou na verdade eu não vou pra um camping hoje, eu vou acampar numa praia então lá não tem aquela estrutura de camping. E aí, a minha bomba é elétrica só que eu vou passar na casa do meu primo e vou pegar a dele, que é aquela manual de encher porque, né, a elétrica não vai adiantar nada porque beira de praia não tem energia lá. Beleza? Vamos lá, outra coisa que tem que levar. Olha, isso daqui é muito bom esse martelo com essa ponta de borracha aqui, por quê? Na hora que você vai armar a sua barraca lá você precisa fixar ela no chão. E aí o que acontece? Esse martelinho aqui com essa ponta de borracha, ele é ótimo pra isso porque tem uns ganchinhos e aí você vai batendo no ganchinho pra poder enfiar na areia porque assim, areia fofa, você não vai prender a sua barraca então tem que ser uma areia firme, uma terra firme e aí isso aqui é ótimo pra isso. Cara, é sempre bom você levar uma pá porque você nunca sabe o que você vai precisar. Uma vez eu acampei e aí começou a chover, 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 chover muito e aí começou a empossar água e aí a pá ajudou muito que a gente fez um caminho pra água escoar. Então é sempre bom você levar uma pá dessa de jardineiro. Outra coisa é você levar uma lona ou esses plásticos aqui pra dois motivos. Um, pra colocar embaixo da barraca pra não passar a umidade do chão pra dentro da barraca e também pra você jogar por cima da barraca por mais que a barraca seja apropriada e tal pra vento, pra chuva sempre, o que que acontece? Tem aquela parte do zíper da barraca que é o... que tem uma partezinha de tecido ali e tem barracas que ali acaba entrando água porque o acabamento da barraca não é muito bom por fora então o ideal é que você tenha uma lona dessa pra você jogar por cima porque se chover não vai entrar água pelo zíper. Outra coisa é sempre bom você levar corda de varal tanto pra você, às vezes, esticar essa lona em cima da barraca ou fazer varal pra você estender sua toalha estender suas coisas porque, né, parece bobeira mas isso é que faz muita diferença. E aí você leva os pregadores eu levo cinco que pra mim é o suficiente. Outra coisa que é bom você levar um tapete pra você botar na porta da barraca porque senão você fica do lado de fora e entra na barraca aí você entra com o pé sujo, entra, joga areia lá dentro não é legal. Essa aqui é a minha barraca cara, essa barraca aqui, ela é muito boa nunca me deixou na mão. E aí isso é... ó a zona ali atrás isso é muito importante, vamos lá o seguinte, essa barraca aqui ela é, olha só aqui tá falando que é de três a quatro pessoas não confia nisso daqui sempre que você for comprar uma barraca compra... caraca, Luque, precisa me empurrar sempre que você for comprar uma barraca você não compra a conta de pessoas que você vai levar porque tem a sua mala e essas barracas não contam com a sua mala então, se for entrar dentro da... aqui, né montar essa barraca e entrar quatro pessoas não vai ter espaço pra botar as malas de todas essas pessoas então, o ideal é que sempre o espaço de uma pessoa você use pra mala, entendeu? você precisa levar um lençol pra você poder forrar o seu colchão ou, enfim, o que você for levar pra dormir cara, leva aí, você precisa ter conforto lá então você leva um lençol, ele não vai nem ocupar tanto espaço e aí é legal você levar um cobertor esse daqui é esse tipo fanelado, sabe? não leva edredom porque edredom ocupa muito espaço e aí ferrou esse aqui você dobra, empurra, ó ele vai e cabe tudo certinho e aí, não esquece, da toalha geralmente eu escolho levar a toalha preta toalha escura, nada de levar a toalha clara eu sou um cara muito chato na hora de dormir enfim, eu sou cheio de mania, cheio de ritual se você também é cheio de ritual, me conta aqui nos comentários eu tenho que dormir com um travesseiro na cabeça eu tenho que estar com outro travesseiro abraçando enfim, é uma palhaçada mas se eu não fizer isso, eu não durmo bem e aí, como não dá pra levar dois travesseiros eu levo esse daqui, que é o que eu fico abraçando e eu levo o outro, que é o que eu volto na cabeça quando eu vou pra um camping ou seja, um lugar que tem aquela estrutura e tal de energia eu costumo levar também extensão e ventilador mas, como dessa vez, onde eu vou acampar não tem energia elétrica então, não adianta levar nada disso vamos lá, deixei tudo aqui em cima da mesa pra ir mostrando você precisa levar papel higiênico isso aqui é muito importante se tiver menina assistindo esse vídeo aqui lenço umedecido também é uma boa e aí, garrafa de água nesse caso, que elas estão vazias mas eu vou encher como eu falei, né? eu não vou pra um lugar que tem estrutura de camping então, eu tenho que levar essas garrafas cheias mas, quando eu vou pra um lugar que tem estrutura de camping eu levo as garrafas vazias e encho lá eu tô indo pra... é pernoite eu vou dormir lá e vou voltar no dia seguinte e aí, eu tô levando uma garrafa essa daqui tem um litro e meio ou dois litros eu não me lembro e aí, é uma garrafa pra mim e a outra é pra Priscila e essa garrafa aqui ela tá vazia, mas eu vou encher ela essa garrafa aqui eu vou levar pra tipo ah, lavar a mão, escovar o dente, entendeu? cara, fone de ouvido isso aqui é essencial porque, cara chega uma hora que às vezes pode não ter nada pra fazer e a melhor coisa que tem é você ouvir um podcast ouvir uma música, enfim você tem que levar a lanterna também pra quando você for sair da barraca mas, esse lampiãozinho aqui ele é muito bom pra você pendurar dentro da barraca porque senão você fica todo desconcertado pra pegar as coisas dentro da barraca porque você fica a lanterna na mão e aí a lanterna se você pendura em cima ela é focada ela não ilumina a barraca inteira então, é interessante você levar alguma, essas paradinhas assim enfim, gente isso aqui em loja de China tem várias paradas dessa que aí você bota em cima da barraca e ilumina tudo lá saco plástico é sempre bom você levar um saco plástico desse sobrando por quê? você vai precisar pra botar às vezes roupa molhada ou colocar lixo enfim sempre leva saco nunca é demais então, eu tô com um aqui mas eu vou pegar mais um pra botar é legal você levar uns dois leva os remédios que você costuma usar tipo, remédio de dor de cabeça enfim leva remédio nunca é demais beleza? mas também não é pra você encher de remédio eu coloquei aqui né, alguns que eu mais uso enfim tem aqui também os suplementos as paradas que eu tomo então, eu boto tudo junto aqui e tô levando um canivete ou uma faca é sempre bom também você ter porque, cara às vezes surge um negócio que você tem que tirar enfim é sempre bom você levar um canivete outra parada importante é isso aqui como você não sabe como vai ser a água da onde você vai ficar do camping ou no meu caso que eu não vou ficar no camping né, vai ser na praia e aí é sempre bom você levar esses cremes assim esse é tipo creme de massagem mas, cara pode ser qualquer creme e aí você passa no cabelo pra não ficar aquele cabelo sabe espigadão depois ressecadão você chegar em casa e ficar aquela juba então eu geralmente levo esses cremes aqui que aí dá uma segurada se a água for muito ruim ou nesse caso lá que vai ser a água da praia eu passo o creme lá e aí o cabelo não vai ficar todo ferrado e ressecado depois eu gosto sempre de levar um livro porque, né às vezes pra matar o tempo você não sabe pode ser que, né fique meio ocioso então eu gosto de levar o livro geralmente é o livro que eu tô lendo na época e hoje o livro que eu tô lendo é esse aqui O Poder da Alta Performance gente esse livro é bom demais se você já leu esse livro se você tá lendo cara deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro porque assim eu ainda não terminei eu tô no capítulo 6 cara eu tô curtindo demais esse livro outra coisa carregador de celular não esquece esse meu é meio bruto, né mas ele dá 8 cargas e ele carrega 4 celulares de uma vez só então eu não consigo me desfazer dele vamos lá o que mais o que mais o que mais ah tá gente e aí a parte de comida a parte de comida eu não vou mostrar porque, cara isso é muito pessoal vai depender do que você come enfim vai levar biscoito vai levar pão vai depender de quantos dias você vai passar e aí você vai levar as comidas aí isso aí é meio básico eu não preciso ficar falando aqui o que você vai levar de comida acabei de colocar tudo aqui dentro dessa mala eu falei que ia caber tá tudo aqui dentro dessa e algumas coisas só que a gente colocou dentro dessa outra mala que a Priscila vai levar e aí tem a banana as paradas de comer que eu falei, né que eu não ia mostrar porque cada um vai levar a sua mas isso aqui é muito importante se você é como eu que eu falei que eu sou chato com a cacete pra dormir isso aqui é protetor auricular cara isso aqui me salva sempre geralmente que eu vou pra qualquer lugar que eu vou dormir perto de pessoas que eu não conheço isso aqui me salva porque se a pessoa ronca você pega bota isso aqui no ouvido ó gente você não escuta nada pode cair um mundo do seu lado que você dorme bem só faltou isso na lista do que eu mostrei pra vocês ali naquela hora agora partiu galera já cheguei já armei a barraca tô aqui dentro da barraca tá um breu lá fora eu tentei mostrar mas enfim não apareceu nada na verdade tipo na câmera não tá aparecendo nada mas tipo sem a câmera cara o céu tá muito estrelado a lua tá gigante tá muito maneiro mas na câmera não dá pra ver e aí eu vou mostrar amanhã aqui dentro da barraca como é que ficou só vou mostrar aqui ó o lampião que eu falei tá vendo que ele ilumina tudo em volta e aí não fica igual a lanterna aquela luz assim sabe direcionada então isso aqui faz muita diferença na hora que você for né a tampar isso ali é essencial e aí eu descobri aqui cara olha que maneiro que esse aqui faz ah dá pra fazer até uma boate hein fala aí galera bom dia e aí cara caiu uma chuva a noite uma parada doida e ainda bem que eu trouxe aquela lona pra jogar em cima porque tiveram algumas barracas aqui perto que entraram água mas como eu trouxe a lona eu até tirei ela de cima da barraca e deixei ela secando olha que visual irado eu acho que eu ainda não falei aqui é a praia do perigoso e ali em cima ali ó aqui é a pedra da tartaruga que a galera faz o rapel aqui mas o que eu queria mostrar aqui dentro era o seguinte lembra que eu falei que essa barraca aqui é uma barraca de quatro lugares mas que assim não dá pra você colocar quatro pessoas aqui dentro que fica muito apertado então aqui ó aqui tem um colchão esse aqui é aqueles colchões sabe inflável ó de casal e aí aqui tem um colchão inflável e aqui do lado oi caramba e aqui ó sobra um espaço pra você poder botar as suas malas enfim e aí se você coloca quatro pessoas aqui dentro você não vai conseguir colocar as suas malas e aí vai ficar tudo muito apertado então a ideia é você sempre fazer a conta com a sua mala e a mala de outra pessoa então se a barraca são de quatro lugares ela dá duas pessoas com as malas entendeu Priscila tá ali dentro né mas enfim olha só a barraca de fora como é que aqui de fora o tamanho dela cara essa barraca aqui é de quatro lugares ela é irada dá pra ver a pedra da gávea lá no fundo e lá aqui no vídeo não dá pra ver mas tem o Cristo Redentor lá no fundo galera já comecei a subir aqui eu tô subindo pra pedra da tartaruga cara aquela praia ali é irada praia das pontas e aí eu tô subindo pra onde a gente vai fazer o rapel bora e aí a praia que eu tô acampado é essa daqui essa aqui é a praia do meio e essa aqui ou é a praia do inferno do diabo um nome assim um nome meio esquisito né pra um lugar tão maneiro mas é isso aqui ó cara tem muita barraca lá vamos que a pedra é essa daqui e aí é o lado de lá que desce de rapel galera já desci aqui ó desci com o Anderson vou deixar o arroba dele aqui embaixo ó pode ir lá procurar ele só que eu esqueci de levar a câmera pra gravar então vou botar umas fotos aí ó que foi a galera dele que tirou hein valeu agora quem? agora o seu valeu galera é isso aí a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal ou lá no Instagram tchau tchau